o salve salve galera Zé Nunes aqui na área então galera eu vim aqui primeira vez aqui no ferro velho ver como que é movimento aqui galera galera eu tô levando esses ita aqui ó tô levando essas armas aqui eu não sei como que é movimento lá e tô indo bem equipado tá vendo tá vendo esses ita de cura eu não sei como que é lá vamos lá então galera primeiramente galera não se esqueça de se inscrever no canal daquele grande like para fortalecer o canal aí galera vamos ver como que é o movimento aqui ainda é uma menina aqui trazer um motor para ela acho que dá para ir aqui acho que vou na miguelage trazer um motor para ela acho que vai com vontade de subir aqui vai na bala o opa eita eita lasqueira vai tudo na bala vai tudo na bala caraca vai ser tudo na bala Vamos ver aqui, estou ligado, você vai levantar fiote, vem cá vem, vem morrer aqui, meu pai, vem, aí ó, oxe, tô louco, vai todo mundo morrendo na bala, 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 agora fiquei rasgado de raiva, vou matar todo mundo na bala também, vou colocar uma troca, vamos lá, aqui, sabia disso aí, você ia ligar para o chamazinho, vem na bala, 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 é assim que o pai gosta, aí galera, para quem não sabe como é o ferro velho, estamos batizando aí, para ver como é o movimento, aqui vem na bala, aqui vem armado até os dentes, não sabia como é o seu movimento, eu já vim preparado, vai ajudar bastante aqui ainda, galera, porque eu tenho uma missão dos invasor de achar o motor, missão chata, e se eu não me engano aqui já vai dar para achar o motor, pelo jeito, vai ter que subir com força, vamos ver o que tem aqui de bom, olha a gasolina, gostei de ver, vamos não cair na bala, vamos não cair na bala, vamos ficar esperto, aqui o motor, é só trabalhar, o motor, eles já nem movham você, tá gritando, existe sim, olha , vamos ter óculos para gastar, vamos pro About Así, depois o seu motor, vamos ter óculos lambando pra sensor, Tem zumbi, um pouco no corpo, vamos matar aquele mano aqui, suplei a mão, caraca, tem zumbi demais aqui, hein, gente, outro finesse, muito fácil, vamos matar o zumbi, todo mundo na calma, só que as balanças aqui, todo mundo na calma, tem bala aqui pra todo mundo, tira minha pressão, vou matar aqui o cara perde, ah, vou ter gastado em 16 mesmo, caramba, aí, seu mané, faço mole mole, galera, é, faço mole mole porque eu tô com arma aqui, hein, galera, não se esqueça desse pequeno detalhe, hein, Pega aqui, pão, acho que já eliminei aqui, galera, já matei tudo zumbi, tomara que copenha essa lamina de alguma coisa boa pra mim, notou, opa, fica aí, deixa eu ver com mais aqui, tá, Justiça, pode cortar, tá, eu acho que tá, tenho a facilidade de mina a perda na calma, já foi melhor que pate-se só, E aí, deixa eu ver com mais,ffe, prate-se realmente, Será que vai vir zumbinho aqui na minha bota? Acho que não. Cegadão. Opa, calma. Eu já abri. Opa. O que é Basperda é o grandão. O gigante frenético aí. Os outros é suave. Ok. De novo. Esse cara é chato, velho. Ixi. Ah, tá brincando, hein. Caraca, mesmo, hein. Tá tentando derrotar na bala. Eita, eita. Caraca. Caraca. Isso aqui só para liberar espaço. Caraca, velho. Então, pelo que eu percebi. O zumbinho vai me tomar as paciência até... Até eu colocar esse item lá para a mina. Mas já já a gente desenvolve isso aí. Já tá perto, pá. Essa mina pediu me ajudar aí. Fica soando aí para mim. Tá ligado? Vamos ver se vai dar um zit top aí para dar uma força aí. Porque... Deu trabalho, hein. Opa, opa, opa. Valeu a pena, valeu a pena. Só bateria, borracha, ó. Valeu a pena, valeu a pena. Pá, vamos pegar a vozita aqui. Pá, boa, pá. Vamos colocar, guardar a vozita aqui. Tipo super importante, pá. A primeira bateria da TV que eu achei aqui. Aqui. Vou colocar isso aqui, pá. Valeu, mina. Valeu a pena aí, tá ligado? Aqui. Vamos levar outro furo. Se dá para mim lá com a voz. Aí, ligar. Ah, tudo dá. Olha que beleza. Aqui, de boa. Opa, cadê, cadê? Cadê? Aí, a sua app. Tá apelando aqui, ó. Beleza. Pega aqui, pá. Já coloco na moto e já completo a missão dos invasor. Só vim aqui mesmo por causa da missão dos invasor. Agora vamos sair vazado. Vamos sair vazado, pá. Esse aqui é daorinha. Gostei. Peguei uma bateria, pá. Para equipar minha... Minha TV. Agora vamos lá da fora, né, galera. Pera aí, pera aí. Deixa eu dar um salvo pra você aí, galera. Farza, sai fora. Tá. Vai, fi. Sai da moto. Nasceu agarrado na moto aí. Então, galera. Esse foi o vídeo, tá ligado? Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá aquele grande like pra fortalecer o canal. Fui comenta aí. Fica todos com Deus aí. Tchau, tchau, galera. Compartilha o vídeo e dá uma força aí, galera. Quem não for esquecido, não se esquece do canal. E... E dê o like, galera. Porque se você dando like aí vai ajudar a fortalecer mais parte do canal. Tchau, tchau, galera. Fui. Tchau, tchau.